Grécia Lusnori jamais imaginou que aquela viagem de navio mudaria sua vida para sempre. Se antes a órfã costurava vestido diariamente a fim de aumentar a renda da família adotiva, agora navegava em direção a ilha do dragão. Paraíso natural que esconde um legado de podridão e maldade. Como se isso não fosse o suficiente, ainda precisa lidar com terríveis alucinações envolvendo um leão branco, as quais não conseguem entender. Presa nesse novo universo, junto a irmã de criação que sempre a odiou, a garota tenta superar o luto de seus pais adotivos, ao mesmo tempo que precisa aceitar uma inesperada revelação. Seu sangue é mais poderoso do que qualquer um poderia imaginar. E em meio a maldições, mistérios, traições e romances, ela terá de lutar pela própria vida se quiser assumir seu lugar na realeza. E esta é a sinopse da história Lágrima de Vidro. E, por coincidência, a autora desse livro é a mesma pessoa que estou desenhando nesse vídeo. Espero que gostem e falou! Lágrima de Vidro 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 Lágrima de Vidro